o rapaz que que deu aí que que deu aí o que mudou agora esquema porra mas deu um véu aí com com a comunidade aí tá ligado que até teve uns cara aí de pista que invadir lá e tomaram a favela é uns donos lá pegado aí tivemos um véu aí que aí infelizmente respingou em todo mundo na velha e qual que é essa favela aí vou falar não porque estão só velho não querer tudo invadir a favela lá do mas é bom né é o certo né não mas se tiver perto aqui é melhor ainda já já foram de base tá ligado entendi já invadiram lá e tal agora já tem outros donos lá então é eu tô descreve lá e aí que aconteceu mano eu tô fazendo isso agora para evitar problemas tanto para um lado quanto para o outro né Exatamente é só que é o seguinte hoje foi aqui porque a gente já teve um cliente aqui mas na próxima vez a gente já vai mais próximo da da sua comunidade tem pela noite vai todo lugar se estiver assim antes traga os caras para cá seis pocos caras no dinheiro se vê a polícia esse é o nosso pensamento deixar rapaziada olhando os caras já falou que passou polícia para caralho lá para onde foi ali mesmo foi para onde ali duque de Caxias lá perto do lago lá parece que o bicho tá pegando lá para arriba é os moleques foram ali vão trazer os seiscentos e vinte mil que falta eu tô com uma moeda aqui já tô com três milhões não mas aí só trai cento e vinte né porque tem que descontar aquele milhão lá aqui ó ah é o a meia-milha é exatamente já foram lá fazer o esquema ainda não ainda não ainda não hoje eu vou tentar então hoje eu vou fazer o esquema eu vou ir lá levar todo mundo tá ligado estudar a parada exatamente estudar como é que vai sair de lá entendeu rapidão fechou sem tá fazer sem dar tiro mano se for um pouco ligeiro dá tá dá né acho que dá né o único bagulho eu pego isso que eu falei falei e faz na fuga só que aí você sai com a grana por baixo tá ligado é mesmo velho então mas aí que tá isso eu sai com todo mundo por baixo porra mas aí quem que vai dar a fuga é não e quem diz eu não quero chegar falar com a polícia tá ligado a polícia nem vai ver nós pô a única parada é ver se ninguém vai tá marcando é assim vocês tem que esperar um pouco é o foda mano que nós não sabe o tempo que eles vão ficar fazendo perímetro né depois que vocês saiam ali na hora que vocês bota a cara não coisa tem alguém olha no fundo ali tem dias que eu vou fazer com refém então tá mais segura aí eu vou tá aí eu deixo e eu deixo o pessoal com dinheiro tá ligado escondido depois ele sai sim uma boa é uma boa boa tá ligado e garante a parada então fica a polícia deve saber desse lugar para tá de boa deixa eu te passar a grana de comer fechou fechou caralho só agradece aí vai precisando aí só colar lá também demorou por demorou meu irmão valeu 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 vambora vambora se tiver de boa aí é porque tem três aqui nesse cara que vem na covardia vem trinta para caralho agora segura um pouco que eu vou entrar no carro aqui na vai demorou cadê meu peão aí cadê meu peão aí eu vou entrar no carro na lateral do carro Vambora, vambora. Tamo com 3 milhões e 800 mil aqui, fi. Se der ruim aqui, der uma malvada merda, fi. Se bater de frente com a polícia, vai dar ruim. Vamo voltando pra favela. Onde que é a moto lá de trás, viu de alguém? É minha, é minha. Eu vou lá buscar a cocuda que ela foi... Aí, deu certo aqui, malvada. Chegaram? Mano, na frente da sua favela. Mais pra frente um pouquinho. Tem papo aí lá, rapaz. Vinte polícia, tá? Ah, onde? Tem polícia? Pra caralho, mano. Passamos aqui por eles. Beleza? Então fica ligeiro aí. Tá aqui perto? Tá na frente da sua favela, bem no lago, mano. É papo de vinte policial dropado aí, tá? Demorou, demorou. A gente vai dar umas olhadas. Fica ligeiro aí. Valeu. Valeu. Ó, tem umas vinte polícia aí no lago dropado aí. Cuidado aí, arrombado. Então, o cara que tá aí na frente é dono desse aéreo aqui. Morador da favela. É. Morador da favela com helicóptero. É isso aí. É o quê? O cara de rosa? É, é. É, né? Ganhou na mega e é o sonho. Então ele vai pra comunidade, né? É, eu vou confiar nesse arrombado. Segura esse cara aí, segura ele aí. Demorou. Segura, vai ter um papinho com ele, irmão. Tô confiando não, hein? Esse de rosa que tá aí embaixo aí? Já vi a cara dele, pra mim, ele parece até um policial, esse arrombado, infiltrado aí. De rosa que tá aí embaixo? E por que que ele botou o L aqui? E por que que ele botou o L aqui? Ele veio aqui pra mim e perguntar se podia parar o L aqui na favela que tava citado. Segura esse arrombado aí, vai. Eu vou quebrar. Alguém tem taco de beijo aí? Não, eu tô sem o meu. Calma aí, então segura ele que eu vou comprar um ali, segura. Eu tenho taco inglês. Não, não, eu vou dar uma tacada de beijo na canela dele, velho, que ele tá te tirando na minha cara. Tá um papo, irmão? Opa, tranquilidade? Tranquilidade, irmão. Qual é o teu nome, irmão? Vou te chamar de Max. Max? Max? Sim, sim, sim. Da onde, irmão? Tu vem da onde? Eu não sou de nenhum lugar não, pô. Eu sou da pista mesmo. Você vai da pista? Sim, sim, sim. Vendi. Onde que é a tua casa, irmão? Atrás do bar ali. Atrás do bar? Sim, sim. Bora lá, mostra sua casa lá pra nós, irmão. E esse vestimento é sua aí, padrão sua? É, eu gosto de algumas roupas aí, só legal, extravagante. Pode crer, pode crer, pô. É assim mesmo que tem que andar, pô. Chiloso, caralho. Tem dinheiro, irmão? Você é rico? O que que é? Ah, rico. Não é por causa do trabalho. Trabalho de leiteiro? É, trabalho muito de leiteiro. Ai, ai, sim, hein, pô. Vendo de leite de vaca, leite de cabra. Leite de vaca, cabra e de boi também, né? Ah, boi? Ah, vai falar que não vende leite de boi, caralho. Ah, pra mim. Como é que ele tira leite de cabra e... Pra mim, caralho. É, eu acho que tá meio errado aqui, né, pô. Ué, então eu acho que é, caralho. É, atrás do bar, em sítio, né? Então vai lá, 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 porra. Vamos lá, vamos. É o de cá. Ah, tá. Vende L e vende leite. Olha esse papo torto, irmão. Relaxo. Vai lá, irmão. Tá em casa, né? Qual que é a tua... Por que que você deve morar pra cá, irmão? Tu gostou daqui? Rapaz, é um pouco mais perto aí, em relação a... Pra guardar minhas coisas do leite e tal, sabe? Bora, caralho. Ah, pode crer onde quer a casa, irmão. Essa aqui da frente aqui, ó. Essa aí, irmão? Sim, sim, cara. Pode crer, pode crer. Ele já entrou lá? Já botou as coisas lá? Não, não botei nada lá até agora, não. Tá de boa? Tá limpão lá dentro, irmão? Tô de boa, tá limpão. Se quiser entrar lá, pode estar. De boa. Deixa eu ver uma paradinha aqui, irmão. Deixa eu te perguntar, irmão. É aquele helicóptero lá. Como é que você arrumou? Trabalhando de leite? Rapaz, tô bem, entendeu? Caralho, aí sim, porra. Só que, tipo assim, eu tô andando com ele aí porque infelizmente roubaram a minha moto, entendeu? Exatamente, irmão. Que moto você tinha? Qual moto? Uma XT. E uma XT pra um L é um pulo grande, hein, viado? Porra, irmão. É um pulinho do caralho, doidão. De uns 10 metros, quase, né? Ah, pode crer, tio. Mano, vou te dar um papo reto, velho. Pra mim, tu tá vindo aqui pra ficar infiltrado, hein, irmão. Pô, pior que não. Tu tá com uns papos tortos do caralho. Tu trabalha com leite e tem um helicóptero só arrombado. Como isso? Ah, velho, isso aí não foi só o leite em si, entendeu? Ah, não foi só o leite. Agora tem outra coisa também, então. Ah, vocês perguntaram que eu trabalho. Eu trabalho de leiteiro. Então pronto. Aí tu pega um helicóptero com leite, irmão. Tá me tirando? Não, depois de economia, tô ligado, tirando também. Economia, irmão. Economia, pai. Então você não era pra nem ter roupa, caralho. É, economia em si é, tipo assim, quando eu ganho um salário, eu reparo uma parte. Bom, fala qual o motivo. Eu não te focar, né? É que você esconde no seu joelho, velho. Que você já tá me deixando doido já. Vai lá. O motivo, tipo assim, eu não tenho motivo pra... Amitir pra vocês, infelizmente. Tô bem sincero. Entendi, entendi. Não tem, não tem motivo, não. Tu bota... Eu tenho um helicóptero, eu venho aqui pra favela. Fala que trabalha com leite. Eu trabalho aí, que trabalha com leite, entendeu? Que se empuxa a real, irmão. Tu é da onde? Fala lá pra nós, vai. Tu é da onde? Tu é de algum lugar. É, de algum lugar, sim. Vem mandado pra cá. Vai, irmão. É, é isso que eu tô falando. Tô jogando na sincera, tá ligado? Não tá, não tá, irmão. Não tá na sincera, não, irmão. Eu quero saber da onde tu veio. Eu vim, eu tava vindo da praça. Eu roubaro minha moto lá, e aí eu peguei... Aí você vai tomar só uma, só pra começar. Vai, ó, ó, ó. Quase, foi quase. Você viu que você ia doer, né? Essa ia doer, hein? Vai, novamente, da onde tu veio. Eu não sou de nenhum lugar, não, pô. Se eu tô falando. Aí vai tomar mais uma. Tô sendo bem sincero pra tu, pô. Você não vai falar da onde tu veio, não, irmão? Eu não sei. Eu vi, eu acabo de falar com vocês aí, pô. Se você falar, você sai vivo. Sim, é isso que eu tô falando, pô. Vai, irmão. Explica essa porra desse hélio, seu arrombado. O hélio é meu, pô. Eu complico a economia, pô. Economia, né? De leite. Positivo. Eu investi também em relação... Tá, vai, irmão. Vai, mete o pé da favela, vai. Essa casa aqui não é mais sua, não. Vai morar em outro lugar. Aqui não aceita essa porra, não. Vai. Vem mandado pra cá, caralho. Tá dando de doido. Porra de helicóptero. O cara tem um helicóptero. Eu ia morar aqui na comunidade, mano. As ideias desse cara, tio. Não, e ele falou que tira uma parte do salário só pra comprar o hélio. Uma parte. Uma parte. Uma parte do salário, pô. Imagina o salário inteiro. Tá me tirando, velho. Vai, irmão. Mete o pé, vai. Correndo, 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 correndo. Isso aí desmaia ele nesse porrido. Acho que eu desce mais um, ele caiu, velho. Sim, sim. Acho que o primeiro não pegou, né? Em minhas desculpas, ele chegou aqui, deixa isso aí, ó. É, mas aí do nada apareceu um hélio, né? É, a roupa dele tá me estressa. O cara falou que trabalha de leiteiro. Leiteiro, ele conseguiu aquela ali. Uma parte do salário pra comprar o hélio. Uma parte. Sabe, pão. É, o cara é sinistro, caralho. É, o que? Ele tá pegando leite do quê? Da vaca de ouro? É, nem tem conta da Rony. É, o selete de touro. 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 Deixa aí. Caralho, banho de tapete da Bop, filho, ó. Eita, caralho. Esse tapete aí. Esse tapete já era. Esse aí já era, que é um tapetão, pô. E tem mais dois lá dentro, e tem mais dois, ó. É quatro, é quatro. É quatro tapete, é quatro? Quatro tapete. Eita, caralho. Três, três, quatro. Ah, peixe. Aí, tá. Aí sim, doidão. Esse carro da Bop, vocês vão usar? Não, o carro da Bop vai ficar aí. Vai ficar aí? Que isso aí, ó. E o coxa aí, o coxa aí, o coxa aí. Ué, ué. Tem um coxa em pé aí, doidão. Ué. Ué. Tava vivo, tava vivo. Ué. Ué, que você não entende mais nada agora. Ué, que bom esse cara tá aí, doidão. Aí eu dava uma porretada nele, fi. Mas é isso que tu sabe. Pregava a mão. Olha a cara desse coxa trouxa aí, ó. Dá uma porretada nele, caralho. Ah, pra cara do caralho. Dá tiro o quê, arrombado? Olha o carro ali atrás. É, os caras tá tudo ali, mas é dos caras, né? É, é porra, né? Eu não entendi nada, o cara não tava caído, velho. Morreu os quatro e dava um vivo. Eita, porra. Aí sim, hein. Vamos roubar, hein. Ó. Ó, cara. Ah, vamos pegar aquele lá da praia. Tem dois, né? É, porra. Na praia tem... Coxa tá vindo, coxa tá vindo. Coxa que tá vindo. Para, para, para. Tá vindo, burro. Você vai cair, idiota. Opa, opa. Relaxa, caralho. Faltava dois, faltava dois. Não dá pra parar. Bota cinco. Demorou. Eita, porra. Cadê os coxos? Cadê os coxos? Tá longe, tá longe, tá longe. Pega... Vira, vira. Vira, não se perde. Vou pegar a reta aqui, ó. Porque ele não perdeu também. Tá longe, tá longe. Caralho. Nossa, tá muito longe. O Fiat Uno tá dando conta deles, hein? Ah, três em time. Aperta, aperta. Ah, é que eu não peguei a curva errada. Porque ele ia ter ido lá pra voa. Lá pra rodando. Você pega a esquerda da praça, também. Cadê eles? Eu acho que ele não viu. Pega a curva que você... E ação, hein? Eles foram devagar. Ele... Eu acho que eles pensaram que a gente ia descer. Aham. É fuga, caralho. É fuga. É fuga. É o Fiat Uno, caralho. Ligado. Ligado. Caralho, o Fiat Zinho tá botando... Oh, moleque burro. Você tá onde? Eu já ganhei a carona aqui do parceiro, já. Ninguém me ajuda nessa bota. A gente chegou aqui agora, seu idiota. Caralho, o cara me deu carona aqui, tá na favela. Ah, tá. Pode acreditar ainda aí, calma aí, então. Beleza, beleza. Cala a boca. Ele tá lá na favela. Ué? Caralho, foi tão rápido assim? Não é? Ele foi correndo, diz ele. Ah, ninguém é do caralho. Caralho, esse panto aí. Como que ele não roubou essa porra ainda? Pô, né, tirando a mão, já achei 300 mil sujos num panto. Caralho. Tá ligado, hein? Puta que pariu, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, velho. Caralho. Aí sim, cara. Tá boa. Foi mal, machucou aí, velho? Matou. Machucou não, eu sou de ferro. Pode crer, caralho. Tá roubado. Pancada da porra. Guarda a grana, guarda a grana aí. Caralho, velho. Dá o papo. Tô sentindo muito rancor. Muito rancor do quê? O policial fica atirando nos outros do nada. Como assim? Mano, vou catar os bops, mano. Eu vou jogar um cada um e vou jogar tudo dentro do mar, velho. É sério, eles tão puto. Eu xinguei uma guarinha ali, velho, que meti o pé. Os caras meteu o bala em mim. Ué, você tá aqui, ué. Tá vivo, então tá bom. Então, mas só que eu aí, eu peguei. Eu não quis correr da polícia, ele tomeu um tiro. Tá bom, né? Boa escolha. Fiquei 60 meses só. Não, tá bom, boia. O que? Caralho, 60. Olha só. Passa tempo, passa tempo, passa tempo e tu continua com essa cara de idiota, velho. Ué, 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 ué. Você melhorou a sua? Não, olha aqui, olha aí. Até cresci já, cara. Tô do seu tamanho, pô. Só o tamanho. Então, o tamanho, cara. Agora, eu tô achando que sua cabeça tá meio desproporcional pelo seu tamanho, viu? Ué, como assim? Ué, sei lá, você tá esquisito. O que é aquele playboy chegando ali? Hoje eu já dei uma porretada em um já. Então, tu é preso, os caras pegam teu rádio, te esculacha, falaram que eu era feio e não devolve teu rádio. Sim. Ah, ah, ah. Se eu não sair de lá com teu rádio, eu mudo meu nome, arrombado. Vamos lá no cartório, então. Então vamos lá, tia. É? Vamos ver então, tia. Vamos ver. Os caras pegam teu rádio e vão devolver, irmão. Eu pongo esses caras no tiro aqui, ó. Foi aqueles caras ali, certeza. Ah, bem? Botox. Beleza? Beleza? Tem vida? Seus trouxas do caralho. É, é eu. O Zé que mandou. Beleza? Mandou nada, não. O cara vai estacionar um caminhão aqui, certo? Esse cara aí foi esse cara aí que eu quebrei na porrada da cadeia. Do caminhão? É, é o amigo dele. Pode crer. Dá um empurrão aqui pra me arrancar meu óculos. Deixa eu tirar aí. Aí, valeu. A terceira dá um retão. Vai indo. Vai que sua cara volta normal, tio. Ué, ué, ué. É, tem esse ponto também, né? Já viu aquele vídeo... E o cara já tá ali te denunciando que você quebrou de uma porrada. Já, mas não foi aquele, não. Pode crer, pode crer. Você já viu aquele, aquele, aquele shorts no YouTube que o cara pega uma bombinha de encher pneu e enche uma azeitona e ela cresce? Tô ligado. Será que se eu botar uma bombinha de chipiru na minha boca, meu queixo cresce? Tá querendo botar uma bombinha de chipiru na minha boca pra crescer, velho? Não, caralho. Uma bombinha de chipiru errou. Vai fazer um teste, caralho. Vai fazer um testezinho? Sim, sim. Pode crer, pode crer, caralho. Papinho, que papinho, que papinho, eu ortei, sei que vocês estão falando. Sim, sim, é um papo estranho. Fala aí, fala aí o que você tá querendo. Enchei os meus beijos aqui, seu policial. Ô, policial, então. Não, então, o outro papo. Não, então. Calma, calma. Tem que ir no hospital lá fazer um atlágico. Eu fui conduzido aqui pelos policiais, né? Me esculacharam primeiramente. E depois arrancaram meu rádio e meu aparelho telefônico. Aí eles falaram assim, hora que você cumprir a pena, você volta que a gente devolve. Aí eu voltei aqui e eles não devolveram o meu rádio. Quem foi que tirou o seu rádio, pessoal? Foi um cara com a máscara, sei lá, a máscara escura. Cara, aí tu foi preso, você faz coisa errada, né, velho? Ah, mano, pior que não. Eu só assustei, só assustei. Essa daqui, essa daqui que eu vou sair daqui também, ó. Ih, cara, você também foi presa? Meu Deus, eu fui. Cara, eu tô vendo que você tá... Eu vou ver só meu celular, só. Eu tô vendo que você tá até triste, né? Nossa, você tá triste, ó. Desculpa. Cara, isso aqui não pode. Tem que ser igual eu parar de fazer essas coisas erradas. E trabalhar com o banco. O... Nunca fiz nada errado. Nunca fiz nada errado. Tá com inveja de meu botox aí. Certeza. Certeza, certeza. Então nós aqui tá errado. É, vocês estão errados pra caralho, né? Tá arrumada aqui dentro. Pode ser que você tá arrumada aqui dentro. Doutor, pô. Tem dinheiro pra mim comprar o rádio, então é não, pessoal da polícia? Entendi, entendi. Então não devolve rádio mais não, né? Devolve não, irmão. Pode ir. Tá aí, obrigado. Tem mais alguém que pode fazer uma relação aí pro pobre, coitado? Vambora, vambora. Deixa aí. Não devolve não, não devolve não. Vocês não querem dar uma grana pra mim não? Tá de boa, tá de boa. Vambora. Então vai te lascar. Como é que é? Nada não, brincadeira. Daqui a pouco eles vão ter a resposta aí. Ficar de boa. Galera, saí do lucro. Eu não aviso outro telefone. Oi, você tá aí? Tá aí? Sim. A gente tá aqui tentando pegar um rádio aqui do Zé aqui na polícia, mas falar que não devolve mais rádio, não. Tá errado agora. É contra a lei. É ilegal um rádio. Ah, é legal pegar e roubar o rádio do civil aí. Sim, sim, sim. Mas a gente vai dar uma respostinha pra ele daqui, calma aí. Tá bom. Porra, você vai deixar eu entrar ou sou arrombado? Caralho. Que moé que trouxa, véi. Pode ir não, pode ir. Porra, meia hora nessa desgrama, caralho. Patrão, saí do lucro. Casa do caralho, filho da puta. Saí do lucro. Agora bota ele lá na casa do caralho, você não viu o arrombado. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu saí do lucro. Ele tá de VTR aqui dentro da favela. Antes de eu ir pra favela, eu peguei o telefone ali com o cara, tá ligado? Aí a mulher foi lá e me devolviu o outro e agora de novo. Não tava me guardado. Eles tão puto que é o seguinte, olha lá, nós lá, nós lá. Aqui, vocês aqui, ó. A gente foi lá buscar o rádio do Zé, tá ligado? E aí, eles meteram essa. Que rádio é ilegal, que não sei o quê. Aí na saída, que eu peguei, treino um carro, dei a ré e joguei a moto deles longe. Rádio é ilegal. Rádio é ilegal, é. Rádio é ilegal. É, esse que é o papo deles, né? Meu amigo. Sim, sim, sim. Ainda vai ter o troco ainda. Deus, o Rio de Janeiro é muito bizonho, velho. Se os policiais tão foda. Ainda vai ter o troco ainda, calma. É isso aí, é isso aí? É, é isso aí. Calma, calma. Tá, Zé, a parada é o seguinte, nós vamos fazer um sequestro agora, tá ligado? Não agora, agora a gente tem que achar o local onde vai levar. Se de lá, a gente vai ter que meter uma fuga, você tá ligado, né? Hum, tô entendendo. Exatamente. Tu atrai a morte, velho, o problema é esse. Uau, 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 uau. Eu quero ficar longe do Zé, então eu tenho dois filhos pra criar. É isso, e você deixou com quem nosso filho lá? Eles tão lá bebendo. Tá dormindo? Sim. As crianças em Bernouco. Ah, tá, cara. Eles são nenê, né? Eles dormem pra caralho. Exatamente. Eu não sei, parece que alguns idiotas usavam isso aqui antes, ó. Nossa, eu já vi também os idiotas usavam isso aqui já. Alguns trouxas já usaram esse lugar aqui pra fazer algumas coisas. Eu também, eu também já vi isso já. Já, já só palhaça. Só mula esses lugares. Eu lembro que tinha um policialzinho de chinelo. Sim, sim, sim. Aí, aqui é um bom local, hein, ó. Traz a pessoa pra cá, faz... Hum, tá ligado? Todo esquema, negociação e só tem um local pra ir embora, que é aqui, ó, reto. Tu atravessou a parede? Caralho. O que é essa? Não, esconderijo. Ganhei. Ganhamos, galera. É isso, pô. É holografia, holografia. Como é que tá? Holografia. Caralho, eu tava com todo mundo daqui de dentro, cara. Olha que tomzinha. Holograma, holograma. Caralho, vida. Gostei, irmão. Mas eu vou meter esse louco, ó. Eu vou meter esse louco aqui, se dane. Vamos pedir os dois. A fuga a gente resolve muito o caminho. Isso vai dar ruim. A gente vai dar ruim essa fuga, velho. Mas só que tem que ser dinheiro limpo, né? Na conta. A não ser que a gente venha com todo mundo de bastão, né? Os caras vão ver, ixi, eles não estão armados aí. Talvez eles não atiram. É. Mas também dá ruim. Você acha? Não vai dar ruim. Acho que dá ruim. A beleza tem uma pistola no mínimo. Tá, tá. Então, exatamente. Então, a gente vai trocar a fuga e o dinheiro. Demorou? E vai ser aqui que tem que trazer. Dois, dois. Mas tem um outro lugar. Quer ir lá ver, não? Tá, então vamos lá ver. Mas marca esse lugar aqui. Manda esse local aqui pro grupo aí. Só pra gente ir. Pera aí. Não esquece. Vamos lá na porta. Lá na porta. Eu vou passar ali pra ver se eles estão por ali. Calma aí. Tá, tem umas... Calma, acabou de sair um ali. Tá uma sirena ainda aí? Tá, estão reunidos lá dentro. Estão reunidos lá dentro. Já passei, já peguei a infe já. Estão lá. É, barulho de trem. Alguém presta a mão de vocês aí pra me sair aqui na favela? Eu tô querendo não. Vou colher aqui. Pera aí, eu tô indo contigo. Vou pegar eles. Ah, eles me são foda, velho. Desgraçada. Porra, agora quer fazer a parada, velho? Bora, bora. Não, vamos com o nosso, mano. Tem alguém na favela? Quê? Tem alguém na favela? Não, você não viu não o que a gente passou ali agora? Não vi nada. É da... Mudou, né? Achei de polícia ali na frente lá, lá dentro da outra coisa, cara. Por que vocês estão indo, caralho? Vamos ficar aí, porra. Morador, caralho. Eu acho que eu vou ser preso, porra. Eu quebrei uma moto, porra. Na esquerda da saída da favela tem duas VTR. Está na esquina. Está, está. Agora a gente entra e vaza, tá? Vou entrar, deixar a motinha aí. Vem comigo, vem comigo. Vem, 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 vem. Rápido, rápido. Eu estou indo. Vocês meteram o pé na favela? Aham. Tá, eu e a mulinha aqui. Você vai ficar aqui. Oxe. Ah, ué, bora aqui, caralho. A favela é nossa, porra. É. É minha, não. Acho que a lag está apertando o seu cérebro. Contratei foi o rato, né? Vocês ficam fugindo, né? Só estou imitando que eu aprendi. Entendi. Essa mão bomba aí atrás, aí. Díssimo? Essa mão bomba aí. Sim, oferta e díssimo para ajudar a contribuição da igreja. Quanto sentiu do seu coração? O Bob já está aqui, Bob já está indo. Quanto sentiu do seu coração? O Bob está desembarkando aqui. Olha lá. Está dentro da favela Jota, deu a favor. Ô, senhoreta, a senhora tem um díssimo aí? Ou algum dinheiro para dar para a comunidade? Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Cara, isso aqui é pecado, não? Que falta de respeito, gente. Eu acho que é. Que falta de respeito. É, do que absurdo. Que falta de respeito. Um padre aqui, um padre aqui. Gente. Calma, senhores, calma. Viva de costas para mim. Respeito, respeito. Todo mundo vira a lavar a ele. Deixa eu deixar. Escaro está trabalhando. Os caras estão trabalhando. Olha, olha aqui no flasco. Escaro trabalhando. Está te chamando aqui também, viu? Jesus Cristo está vendo. 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 E você, safado, vem para cá. Dá dois passos para trás aí. Que safado. Que safado. Safado. Fica de costas para mim. Fica de costas para mim. Fica de costas para mim. Mas na hora que o bagulho aperta, eles devem pedir graça a Deus. Rapaziada. Você aqui, você de amarelo, clica aqui no canto aqui, irmão. Isso aí, ó. Sempre tu que se põe. Eu canto ali, ó. Você também é um falador. Canta ali, vai. Vem falar, Du. Mas nem tem opinião própria. É. Esses três aí vem com a gente, tá? Nossa. Ah, me dá tu vai aí, quem diria, né? Quem diria? Que absurdo, tu indo. Vocês outros ali, ó, afastam um pouco aí, ó. Faz uma filhão do lado do outro e afastam desses três aí. Ô, querendo, lembrando que eu não compactuo com nada, tá? Fica assim, desculpaçado. Na hora de fazer, todo mundo faz, né? Fiz, eu compro. O que a gente fez? Fazer o que, doutor? Fala aí, doutor. Eu quero saber, eu quero saber cadê o Ono Prata. Aí, foda. Aí, quem vai saber desse Ono, porra? É, quem vai saber, né? Aí, foda, doutor. Tá certo. Sim, sim, sim. Quem é que tem um prato aí, véi? Eu tenho um alemão a camoneta, com os dois pneus furados. Faz a seguinte, revista pra mim, ó. Começa ali, o primeiro é esse daqui, que eu acho que não vai ter nada. Esses três aí também não vai ter nada, não, mas vão ser conduzidos. Ah, ué! Entendi também, não. Pelo que a gente fez, doutor? Que dano ao patrimônio pro o quê? 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 Com suas vizinhas, né? Com seu, com seu Fiat Uno prata. O quê que era onde, doutor? Se você atingiu uma GTM em frente à polícia civil. Nenhum no Prato que eu tenho, doutor. Tá certo. Ué, aí você tá inventando história. Eu acho que só isso. Tá inventando história. Você tá inventando. O senhor tá forjando. É morador da comunidade. Você entrou aqui na comunidade pra pegar na bucaria de aqui que passou na tua moto, doutor? você pegou um helicóptero gastou gasolina por causa da batida de uma moto o que tu gastou na gasolina aquele helicóptero paga três motos sua doutor é doutor eu acho que você tá usando o dinheiro do governo a tonta não tem que pensar mais ou menos fazer as paradas antes olha tanto de coisa que você trouxe para cá para uma moto acho que é falta do que fazer só doutor isso aí o que fazer só isso é isso é isso vocês têm direito a ficar calado tá e o advogado também é possível eu não fiz nada eu fiz nada ninguém fez nada ninguém nunca faz né na hora de fazer eu acho que a falta do que fazer eu quero irmão eu não mandei você sair você vai ficar lá água provisente vai ficar lá aqui sou o erro de pra caralho parece que você não faz nada de errado eu não posso tava coletando dízimo na igreja e dei para mim uma foto de respeito com Jesus que você pode ser preso ainda por causa disso só que ele vai ficar falando Oi querida pode passar o grama ah não o policial por obsequio eu não fiz nada eu acho que quando eu saí da delegacia dele deve ter ralado na moto mas aí eu acho que estão prendendo ele tá com essa camiseta falsa que esse simbolo na lá de tudo mais ainda bem que ainda bem que a frente da defesa da polícia civil e o que mais tem a câmera então até agora para caralho o que mais tem por aí a câmera porra é câmera eu sou morador não sei de onde você atira nesse morador tá certo maravilha vamos vamos dialogar aqui eu moro aqui eu sou eu quero que você se lasque além de além de dando ao patrimônio público você vai ter uma desacato tá bom eu quero que se lasque e depois vai pedir dinheiro emprestado eu vou pagar essa merda ainda acho que não quero saber barato cara tem no supermercado gasolina só para automóveis moto essas paradas então para aeronave acho que é querosene né cara gasolina apropriada gasolina azul já vi no vídeo do Renato Garcia você fica ralando na moto do presidente do janeiro é cara aí não pode ir não falar os cara é sinistro mano com uma prata sendo nada para eles armar uma operação por causa que tu relou numa moto esse cara é sinistro cara se bem que a gente tem o direito de dirigir né seu policial não nesse momento não nesse momento por esse lado ainda onde fala isso aí a lei de fala na qual a lei qual a lei qual a artigo eu quero que o senhor é a pessoa da lei o senhor é a pessoa da lei no mínimo que você tem que saber isso é a minha sétima linha doido brincadeira o seu policial me desculpa na moral eu não aguento mais passar uma hora dentro daquela cadeira a cor mais escura não mas aí é onde que é é tipo onde ela tá fixada porra é uma hora mas é uma hora ainda bem que não é mesmo cara é velho tá me coçando no meu bolso galera olha aquele avião aquele avião ali ele tem avião aquele helicóptero ele parece que tem umas helices pequenininha né já que sim não a cor mais escura não mas aí é onde que é é tipo que ela tá fixada porra é mais escura não parece não é tão se lasque também dá pra ver porra é mais rápido entendeu você é o meu filho da esquerda pode me acompanhar por gentileza sim senhora é nóis ou é eles eu entendi é nóis três 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 é nóis quieta boi rei no chê se eu for preso eu vou dormir lá pela cadeia mesmo cara que se foda não eu não sei porque não é velho preso nem é bandido então eu não tô entendendo irmão é que tipo assim eu tava saindo lá da da delegacia e você queria dar uma ralada na moto dos caras isso era isso aqui tudo como que eles souberam que o cara eles passaram aqui vira o carro acho mais fácil de dar uma palavra eu acho que a gente já sabe que os poesia tá tudo aí talvez você tenha um ponto daqui é um esculacho daqui é um esculacho que o morador é foda ó moleque por que você passa por cima do meu colo é queria ver se tinha alguma coisa aí mas tá tudo mole porra cara é claro você nem avisou ó galera alguém poderia pagar um Uber para ir para os caras na cadeia já mandou um carro já mandou uma limusine para nós depois alguém dá um lanche para eles aí pô pagou a coca-cola e aí eu acho que ele caiu agora liga para o advogado manda ele lá chama minha mãe eu não tô vendo mais nada tem alguém perto de nós aqui tem tô vendo eu não tô vendo nada eu tô colocaram um capuz na minha cabeça eu nem tô sabendo meu advogado é o meu senhor ele me defende do amusador vai olhando os meninos aí o policial da coisa chama a polícia tô sendo que foi entrado que porra é essa chama a polícia pelo amor de Deus eu só quero é ser feliz eu só quero o que que é que é isso moleque aí você vai ser preso porra a minha presa tem que ser preso mesmo brincadeira galera só a música que eu lembrei eu sei que a música no melhor lugar que tem o presente que alguém aí você vai esse aniversário irmão papo 10 parabéns cara aí vai vamos todo mundo cantar parabéns parabéns para você dessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida parabéns parabéns já foi já tá bom tá bom tá bom é pica você fica triste não pô calma fica triste não eu entendi olha que discriminação do caramba discriminação as garotas o seu policial opa obrigado obrigado o que que bateu na moto quem que vai assumir o B.O. não sei doutor a gente pode ter ralado ela a moto vai ser os três que vai tomar mas foi ralado a sua moto doutor só isso vai ser os três que vai tomar a decisão é do senhor tem que esperar um advogado chegar né aí vamos ver que que vai dar já ligou para o seu advogado sim sim tá vindo 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 vamos conversar a lei nasceu aqui criar lei é isso aí que acontece o senhor também não sabe né se eu fez uma operação para entrar dentro da favela para pegar por causa de um arranhão na moto é isso porra eu acho que essa é sua operação cara eu acho que eu acho que eu tô aqui só tá eu aqui ó querendo ó querendo atira deu 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 pra caralho ó querendo eu acho que deu deu esse é policial qualquer coisa a gente faz um serviço comunitário aí pelo dano ao patrimônio público tá na paz tem isso não encosta lá e fica quietinho vai desgraça de policial eles gastaram muita gasolina porra eu quero que você se foda e aí meu Deus do céu velho você não sabe nem o que se encaixa desacato policial sabe nem um artigo de desacato você tá é bêbado trabalhando você tá louco policial alucinado aí deve fumar as paradas que ele de frente certeza ah meu Deus do céu que quiser tá fazendo cara eu acho que você vai pegar a perda para você não parar de falar você vai pegar a perda tá pode deixar falar que daqui a pouco chega a 60 meses tá quantos tá alto muito alto o querendo o policial o que é isso eu acho que eu que sou perigoso mesmo eu sou perigoso eu tenho ele tem medo de eu acho que ele deve estar com medo da sua cara e aí a gente costa aí preencher o cidadão olha o botox dela que porra é um cara de triste eu tava tirando o celular rádio senhor positivo positivo oh nossa de novo essa conversa policial eu não aguento mais perder rádio que celular celular não pode ter um aplicativo rádio igual esse não aí ele devolve o celular exato advogado me esculacharam seu advogado então doutor senhora não tá nada velho eu posso ajudar essa sala aqui é blindada não consegue ouvir não né não não esses coxa do caralho tá aí né então vocês podem falar o que tiver que falar não tem problema então esses arrombado aí a gente veio aqui tá ligado aqui na polícia conversando com eles para eu pedir o rádio de volta do cara que foi preso só que ele falou que não podia devolver o rádio falou que rádio é não sei o que é ilegal e o caralho né não entendi essa parte também não aí não devolveu o rádio que é dele aqui que ele gastou oito mil para comprar é eu então eu devolvi pelo menos o dinheiro né mas meteu um pé daqui só que na saída eu sem querer eu ralei na moto do cara ali ralei que ele botou a moto no lugar que era vaga para carro tá ligado não é culpa minha se você for lá certo lá é lugar para botar carro não moto eles estão alegando que os senhores deram ré ele tá me mostrando lá negativo entendeu ah eles deram uma ré brusca jogou a moto negativo entendeu eu só saí do local ali e ralou a provavelmente a moto que tá no lugar errado entendeu e deveria ter tomado a multa porque ele não bota moto né abordaram os senhores lá no Tabajara né exatamente na comunidade aí eu falei tá mas qual que foi o motivo né ele falou não é que ele falou que já uma vez eu acho que foi a casa do senhor pelo que ele falou né o senhor de amarelo aqui né da camisa do Brasil ele falou que já entrou na casa do senhor eu falei tudo bem mas eu falei aí teve esse de trânsito e aí a gente aproveitou pô mas pera aí aproveitou 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 o que não sei mais qual que foi ah então eles entraram lá por causa disso que eu já fui pego uma vez e aproveitou esse de trânsito para poder ir lá de novo isso aí falaram que foram lá conversar porque já sabiam que era o senhor que estava lá que fez esse mas eles falaram que inicialmente seria eles estão querendo dar dano ao patrimônio público entendeu mas só para pessoa que estava dirigindo hum e isso aí eu quero cadê isso aí ô doutor a gente não pode fazer um serviço comunitário serviço comunitário mas isso aí a gente só ralou na moto nem deu para ver a moto direita eu até falei eu falei chama a pessoa que né que foi ele falou que não que na realidade é dano ao estado enfim inventou isso agora inventou é ele falou que tem gravado nas câmeras então manda ele mostrar é eu quero ver essa gravação e ele estava querendo aí ele não falou o motivo estava prendendo a gente aí eu mesmo no meu direito de razão eu fui dialogar com ele mas ele virou as costas para mim aí eu fiquei um pouco assaltado mas em momento algum eu desacatei o senhor é policial mas olha só eu estou tendo muito problema aqui mas talvez eu dei um confundindo desacato com reclamação é então é eles esses coxas aí eles acham que é eles que criam a lei entendeu eles tem que seguir uma lei que existe né mas aí eles começam a criar exatamente eles começam a criar uma lei e acham que é o criador da lei né mas aí tem que ver qual que foi o coxa que pegou e bateu nele aqui também né que bateu nele aqui dentro eu vou conversar com ele ali e já volto para conversar com o senhor os senhores aguardam um pouquinho aqui sim mas aí vem aqui não tem outra opção né doutor é mas aí tem que ver como é que vai ser esses coxas arrombados aí do nada invento que a gente bateu ali na moto por querer eles deduzem isso aí tudo é isso que eles deduzem ele tem esse poder ele falou que tem três testemunhas ah é lógico né tem a câmera da civil que pegou eu falei então aí tem que mostrar essa câmera vocês tem a câmera da gravação ele falou tem testemunha policial testemunha policial porque aí é fácil né sim aí é fácil ter testemunha aí é fácil aí fica por isso que eu falei eu queria conversar com a pessoa que que de fato se acidentou né aí ele falou ah já foi dormir não tinha ninguém doutor na moto não tinha ninguém não tinha ninguém a moto tava parada no estacionamento errado a moto não era pra estar ali ali é lugar de carro certo eu nem vi aquela moto direito eu fui sair dali eu nem sabia que tinha moto era ponto cego doutor era ponto cego do carro não sei se o senhor sabe tem a aqui né do carro tava no ponto cego doutor foi só raladinho no vídeo aparece dando ré e batendo na moto de fato o que que eles querem eles querem só que assuma e dando patrimônio entendeu ele só vai falou que não vai ser vai ser só dano ao patrimônio não vai ser acusação de tráfico de arma de nada mas acho que não tinha arma nenhuma é não tinha mas assim no vídeo no vídeo deu deu pra ver ele tava o vídeo que pegou da da delegacia dava pra ver na hora que os senhores entrou no carro e vai um pouco pra frente e depois volta de ré engraçado queria muito saber onde que tava posicionada essa câmera eu enganei a marcha errada doutor acho que tava no óculos dele mas tá de boa mas o que acontece eles querem saber quem era o piloto porque foi eu doutor é ele aí é você né porque assim o senhor também teve a discussão lá que ele vai querer dar desacato se o senhor falar que é o piloto os outros dois estão liberados pessoal cara meu rádio e meu celular de volta eles vão falar que é ilegal também não né não o rádio o rádio eles estão com uma norma interna lá mas aí mas aí eu nem fui preso pô não 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 eles pegaram eles vão devolver pegaram não não tô falando do primeiro caso que vocês vieram pegar de fato eles estão só devolvendo os celulares tá eu não concordo mas é o que é porque o cara é o cara é o cara é delegado é juiz é prefeito é promotor ele é governador infelizmente a gente tá com esse problema aí tá bom mas então vou falar para liberar o senhor e a senhora e só e a gente vai continuar com esse outro assunto desacato tá bom desculpa doutor você tem que apertar o câmbio para baixo pico lá de esquerda ah para de falar zé na moral deixa ele lá resolver isso aí só um segundinho acho que eu quero meter o pé daqui já zé meu deus zé esse escoxa do carai porra tá de brincadeira boa zé tu deu a ré no carro carai é isso carai falei assim da próxima passo por cima do senso é isso carai pega pena máxima carai é isso eu não ligo não ligo vou dormir mesmo amanhã acordo fico lá meia hora rodando a cabeça vai lá filho tá liberando positivo doutor tá de boa tá de boa daqui eu vou daqui eu vou vai andando sim sim vou ali na praça dá uma andada é saímos pela porta da frente então é isso aí espero que vocês tenham gostado o zé vai se ferrar vai ser preso lá vai assumir tudo fez um monte de merda tá ligado então valeu falou até o próximo vídeo bando de trouxa e fui carai tchau 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 tchau